Hoje a Toca Cultural leva você à Tríplice Fronteira. Vamos até Foz do Iguaçu e mostrar como está para cruzar as fronteiras com a Argentina e o Paraguai em janeiro de 2022. Mas antes, já se inscreve no canal, ative as notificações e no final, se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Além dos pontos turísticos naturais, Foz do Iguaçu reserva muitas surpresas. Essa roda gigante, por exemplo, inaugurada em dezembro de 2021, fica bem próxima ao marco das três fronteiras. Tem 88 metros de altura e possibilita ao visitante uma vista privilegiada da construção da nova ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai daqui a algum tempo. Uma volta na roda gigante dura 20 minutos, mais ou menos, sem pressa, para você fazer muitas fotos ou simplesmente admirar a paisagem. Outro passeio clássico, além das cataratas, é o jantar no Rafaim, com apresentações folclóricas e culturais dos povos da América do Sul. Outro passeio imperdível para quem vem à Foz do Iguaçu é o Parque das Aves. Aliás, vai sair um vídeo aqui no canal só sobre isso, fique ligado! Fica bem pertinho das cataratas do Iguaçu, uma experiência inesquecível que pode ser feita a pé ou então pelo ar. Bom, mas Foz, de um modo geral, é muito procurada por aqueles que querem ter uma pequena experiência nos nossos países vizinhos, seja para fazer compras ou apreciar os pratos típicos. Só que em tempos de pandemia, os protocolos mudaram um pouco e para cruzar a fronteira é preciso um pouco mais de atenção, que vão além da máscara e do álcool gel. Na Argentina, principalmente. Se você pretende ter o privilégio para curtir esse cenário e essas churrascarias deliciosas, já pega papel e caneta que, nesse vídeo, vamos passar uma lista do que você vai precisar preparar antes de arrumar as suas malas. Para o Paraguai, além da já conhecida fila para cruzar a Ponte da Amizade, você não encontra maiores problemas. Aliás, o único incômodo, se é que podemos chamar assim, é para quem decide passar a pé, pois o calor desse início de janeiro castiga os visitantes. As temperaturas médias nessa época giram em torno de 35 graus e o rio, lá embaixo, já demonstra sinais de que a estiagem está pegando forte aqui na região. Quando a gente chega do outro lado da fronteira, a primeira coisa que se vê é esse grande painel já mostrando o câmbio do dia numa das lojas mais procuradas de cidade de leste. Pode ir tranquilo, porque raramente se vê alguém sendo parado pela fiscalização nessa fronteira. Por aqui, basta abrir os vidros do seu veículo, se estiver de carro, claro, ter seus documentos em mãos, e é só partir para as compras. O limite por pessoa é de 500 dólares, mas lembre-se, há restrições impostas pela Receita Federal Brasileira que devem ser observadas antes de sair gastando tudo. A gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conferir todas as regrinhas. Nas ruas, a muvuca é aquela clássica de sempre, que você já deve ter visto um dia na sua vida, pessoalmente ou pela televisão. Só tome cuidado com o que você for comprar na rua, pois aqui nem tudo é exatamente o que parece. Mas de um modo geral, nas lojas e shoppings, tudo é mais confiável. Aqui você consegue ter um pouco mais de segurança em relação aos produtos, especialmente aos eletrônicos, e as opções são infinitas. E aí, é só vir com paciência e disposição para caminhar e pesquisar bastante. E a nossa sugestão é consultar o aplicativo Compras Paraguai, que já mostra para você o câmbio do dia, uma grande relação de produtos, e até o histórico de preços. É bem legal! E aí, já teve uma experiência de compras no Paraguai? Conte pra gente! Escreva nos comentários abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que precisam saber dessas dicas, e deixe seu like! Agora sim, conforme o prometido, vamos para a Ponte Internacional Tancredo Neves, rumo a Puerto Iguaçu, na Argentina. Logo que a gente chega próximo da aduana, bem em frente tem um Dutch Free, que você pode entrar, apresentando apenas o seu comprovante de vacinação. Esse é um paraíso das compras. Mas o dólar atualmente está inflacionando um pouco os produtos. E por aqui, a maioria das coisas vai custar um pouquinho mais do que no Paraguai. principalmente se você quiser pagar em reais. Fica praticamente o preço das lojas no Brasil. E aí, não vale muito a pena não. Prefira pagar em pesos argentinos. Compensa mais, sem dúvida nenhuma. Mas se a sua vontade for além das compras, e quiser passar umas noites num hotel lindo em Puerto Iguaçu, de frente para a triplice fronteira, curtir um churrasco argentino, comprar vinhos e muitas outras coisas por um preço bem acessível, é preciso preparar a papelada. Vamos lá? Primeiro de tudo, tenha em mãos o seu RG, pois ele é necessário tanto aqui na Argentina, quanto para entrar no Paraguai. Observe apenas se ele tem até 10 anos de expedição, pois se tiver mais, está na hora de fazer um novo. E se for com o seu carro particular, além da carteira de habilitação, tenha também a carta verde, que é um seguro obrigatório para transitar nos países do Mercosul. Acha que acabou? Agora que vem a parte chata. Tenha em mãos também um exame de PCR, realizado em até 72 horas antes da sua entrada no país, comprovando que você não está com Covid-19. Além disso, você precisa apresentar a sua carteirinha de vacinação contra Covid, com as duas doses tomadas. Essa carteirinha está disponível no aplicativo do ConectSUS. E se for ficar vários dias no país, ainda vai precisar apresentar um seguro saúde, que cubra a Covid-19. Bom, mas se você pensa que é só chegar aqui com tudo isso e pronto, bom, não é bem assim. Está vendo essa fila aqui? Pois é, precisa apresentar ali tudo isso antes de cruzar a fronteira. E sim, precisa descer do carro todo mundo junto, pegar essa fila, apresentar toda a papelada para garantir esse papelzinho aqui, que é o comprovante de que você passou pela inspeção sanitária. Algumas pessoas relatam que há um exame de PCR por amostragem no local. Mas não foi o nosso caso, porque todos nós tínhamos levado o exame de PCR realizado 72 horas antes. Também vamos deixar um link da legislação completa para ingresso no país aqui na descrição do vídeo. Ah, e tem mais. Se tiverem crianças ou menores de idade acompanhados dos pais, tudo certo. Mas se tiver apenas um dos pais junto com o menor, é preciso uma autorização do pai ou da mãe ausente com firma reconhecida em cartório, com o preenchimento prévio de um formulário padrão para viagens internacionais. E se caso você quiser estender a sua viagem e conhecer mais cidades argentinas, a recomendação é que você entre usando o seu passaporte. E aí, será preciso emitir uma declaração jurada de entrada e saída do país e levá-las impressas na hora que você for cruzar a fronteira. Fica tranquilo, porque nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois de apresentada toda essa papelada, aí sim a sua entrada será permitida no país. Aqui do lado argentino, um dos grandes atrativos é a vista da nova ponte que falamos no início do vídeo. Ela está sendo construída entre o Brasil e o Paraguai, fica bem em frente ao marco das três fronteiras e pode ser observada de um ângulo bem especial do lado argentino. À noite, então, com a roda gigante ao lado, fica tudo iluminado e é lindo de se ver daqui. Não há pagamento de ingressos para o marco das três fronteiras na Argentina e a criançada em dias de calor se diverte com esses jatos d'água. Aqui próximo, alguns hotéis também proporcionam aos visitantes uma experiência inesquecível. Além da vista privilegiada, as instalações oferecem piscinas deslumbrantes e muito conforto. Bom, mas o assunto agora é turistar por Porto Iguaçu. O clássico é caminhar pela feirinha, comprar vinhos argentinos e outros produtos a preços bem acessíveis, além de provar uma saborosa empanada enquanto aprecia as atrações culturais do local. Nas proximidades, alguns bares trazem outras opções de música ao vivo durante a noite. Mas é durante o dia que você vai poder curtir um dos passeios mais procurados pelos visitantes. É só aqui do lado argentino que você pode ver de pertinho a queda das cataratas na boca da garganta do diabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os ingressos precisam ser comprados no site com antecedência. A gente vai deixar um link aqui na descrição para você garantir o seu e agendar a visita. Nesse mapa, logo na entrada, o visitante confere o trajeto que será feito pelo trem em duas estações de acesso às trilhas das Cachoeiras. O mais distante leva, em média, 20 minutos. Daqui, é preciso seguir a pé por esta trilha de aproximadamente um quilômetro. Para esse passeio, lembre-se de levar repelente e vá com um tênis ou calçado bem confortável para caminhar. No caminho, nos deparamos com pássaros exóticos, lindas paisagens e, ao final, o grande presente da natureza, a queda mais famosa do mundo, a garganta do diabo. A força da água impressiona até em tempos de estiagem. O rio, nesta época do ano, está baixo e a vazão da água menor do que o normal. Mas, ainda assim, é um espetáculo da natureza que vale a pena ser visto de pertinho. Depois, é hora de pegar o trem e descer até a outra estação, onde veremos as cataratas de outra perspectiva. No caminho, esses macacos roubam a cena e a comida de alguns distraídos também. No trajeto, vemos um cenário um pouco diferente do que em anos anteriores, com pouca água descendo pelas corredeiras. Olha só esse comparativo das imagens da nossa última visita em janeiro de 2022 e da Força da Cachoeira em dezembro de 2018. Tchau! 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 Tchau!